Vim aqui pra falar com você, hoje eu quero saber o que aconteceu Como pode um guerreiro valente esquecer de repente tudo o que aprendeu É difícil entender como alguém que venceu mais de cem fugiu de uma mulher Não é uma atitude correta, me diga profeta, onde está a sua fé? Você é vencedor, você não é vencido, é um profeta ungido desde que nasceu Quem é o rei acaba e quem é Jezabel? Quem é o seu exército contra o teu Deus? É essa chuva aí que vou fazer chover, levanta a mão pro céu, o fogo vai descer Elias, hoje eu quero te usar de novo, abre a tua boca e fala com meu povo Vai profetizando, vai determinando, vai entregando a bênção para os sete mil Profetiza, cura, chuvas de milagres, grandes maravilhas que ninguém já viu Profetiza e veja o gigante caindo, as portas se abrindo no poder da missão Vai profetizando, vai determinando, e a vitória é sua e do teu irmão Vem aqui Elias, vem aqui Elias, vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui Elias, vem aqui Elias, abre a tua boca e fala com meu povo Vem aqui Elias, vem aqui Elias, vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui Elias, vem aqui Elias, abre a tua boca e fala com meu povo Você é vencedor, você não é vencido, é um profeta ungido desde que nasceu Me diz quem é o homem para te calar, se quem está contigo é o Senhor teu Deus Abre a tua boca e fala o que eu mandar, não tire uma víncula e nem mesmo um tio Diz pra esse povo que hoje tem milagre, que vou derramar bênção mais de sete mil Vai profetizando, vai determinando, eu vou fazer cumprir o que você falar Profetiza aí, pra quem está do teu lado, é hoje que o Senhor vai te abençoar Profetiza e veja o céu descendo aqui, enquanto eu mando glória vai glorificando Não tem mais o vento, terremoto e fogo, abre a tua boca e é Deus que está falando Vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, abre a tua boca e fala com meu povo Vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, abre a tua boca e fala com meu povo Vai profetizando, vai determinando, eu vou fazer cumprir o que você falar Profetiza aí, pra quem está do teu lado, é hoje que o Senhor vai te abençoar Profetiza e veja o céu descendo aqui, enquanto eu mando glória vai glorificando Não tem mais o vento, terremoto e fogo, abre a tua boca e é Deus que está falando Vem aqui meu filho, vem que hoje eu quero te usar de novo Vem aqui meu filho, vem aqui meu filho, abre a tua boca e fala com meu povo Vai profetizando, vai profetizando Abre a tua boca e fala com meu povo Vai profetizando, abre a tua boca e é Deus que está falando Vai profetizando, vai profetizando Abre a tua boca e fala com meu corpo Vai profetizando Abre a tua boca, é Deus que está falando